Número 62 Na Bíblia está escrito No novo texto Em Cana Jesus foi a um pé Transformando água em vinho Dando o povo pra ter Mostrando sua Agora Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito No novo texto Ele é o ar O Senhor Cristo tem poder Cristo tem poder No novo texto Ele é o ar O Senhor Amém Na cidade de Nain Estava uma mulher chorando Seu filho abrutou E o povo carregando Jesus parou O enterro E o povo Reprovou Jesus chama E o morro Porque Cristo tem poder Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Ele é maravilhoso Amém Jesus curou um cego Entrando em Jericó Salvo Salvo Lá no poço de No monte das oliveiras Multidões A conselho Cinco pães e dois peitos Vinte mil alímen Porque Porque Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Ele é maravilhoso Amém Quando a gente canta Esse hino Esse hino É um dos mais bonitos Para mim Porque ele fala Da grandeza Do meu rei Do meu senhor Do meu Deus E fala Jesus fez maravilhas No deserto da Judá Curou em Samaria E também na Aleluia E em Cafarnaú Milagres Milagres Também Curou lá no caminho Dez leprosos De uma vez Porque Cristo tem poder Cristo tem poder Ele é maravilhoso Outra vez Jesus fez maravilha Está fazendo e vai fazer Não faz na sua vida É porque você Crê Ele salva o pé Dom da alegria Goza e paz Cura toda Infermidade E expulsa Satana Porque Cristo tem poder Cristo tem poder A Bíblia está escrito Cristo tem poder É porque você Ele é maravilhoso A Bíblia está escrito 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 A Bíblia está escrito